A Escola do Legislativo, em parceria com a Comissão de Cultura da LERJ, deu início ao curso Frestas do Tempo, Pistas da História, que tem como objetivo discutir processos culturais e sociais vividos pela sociedade brasileira nos últimos 100 anos. O curso começou nesta terça-feira, 12 de julho, e vai até o dia 20 de setembro, com 10 aulas durante esse período. O deputado Eliomar Coelho, presidente da Comissão de Cultura, falou sobre a importância de debater sobre a história do nosso país, citando o Centenário da Semana da Arte Moderna e o Bicentenário da Independência do Brasil. Nós vamos trabalhar esse curso em cima de duas datas que são fatos históricos na vida do nosso país. Primeiro é a questão dos 100 anos da exposição e da comemoração da Independência, que vai fazer 100 anos, e vamos aproveitar e trabalhar também a questão da Semana de Arte Moderna, que se realizou na cidade de São Paulo, que também faz 100 anos. Ou seja, tem muito a se conversar sobre essas duas, digamos, comemorações. Doutor em História Política, Leandro Gavião foi o primeiro professor a ministrar as aulas. Ele explicou como será o curso e como as pessoas interessadas no assunto podem participar. A ideia é trabalhar o Centenário da Semana de 22, mas olhando também para outros aspectos do modernismo, saindo um pouco da centralidade de São Paulo, mas também trazendo uma abordagem geral que vai apontar o que seria a transição do mundo medieval para o moderno, explorando o aprofundamento dessa modernidade, até chegar em 1922 e caminhar até o presente. O curso é para toda a comunidade, a Escola do Legislativo é aberta para qualquer público, então você pode se inscrever para assistir presencialmente ou online. Então você encontra essa possibilidade no site da Elerge e nas redes sociais da Elerge, com todas as informações detalhadas sobre inscrição e até mesmo o programa do curso.